O que é isso? Onde tem os palinões? Tem mil mais! Vai lá com esse tempo! Vai lancer 10! Prepare-se para sentir O grave de verdade Paredão Robocop Vai, vai, vai Uou! Pá Minas! Olha o Aquecimento! Vai! O que é isso? O que é isso? É que se desce É que se desce É que se desce Rai Lansing, claridade em primeiro lugar. 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 E a parte de uma cena é a decoração da Silva. E mais uma vez em dia, ou para finalizar a caramba de gravação. E a galera, o Zé, 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 o Zé. E a parte de uma cena é o Zé, o Zé. Agora é o seguinte... O céu é o Zé, 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 o Zé. E a gente vai nos ver, então vamos fazer o seguinte... Amasí, larapá, vó, 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 vó! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.